Boa tarde a todos, estamos iniciando aqui esse painel número 5, que trata da criminalização da dívida fiscal. Em primeiro lugar, eu queria registrar aqui que para mim é uma honra sempre participar desse tipo de evento, que é um evento muito grande, que traz pessoas muito qualificadas, professores de renome, e agradeço a BDF por mais esse convite, tive a oportunidade de participar no último congresso da BDF, no ano passado. E faço esse agradecimento, nome professor Gustavo Brigagão, presidente atual da BDF, um amigo, escreveu um prefácio, um livro que eu tive a oportunidade de publicar no ano passado, sobre TBI, TD, prefácio maravilhoso. Então, agradeço bastante. E também é uma honra aqui participar desse painel com professores tão queridos, professores muito reconhecidos no mercado, profissionais com muito conhecimento no ramo do direito tributário. Nós temos um livro que foi publicado recentemente, tema de direito tributário, em homenagem ao Gilberto de Leocanto. É uma coleção, são dois volumes. É um livro maravilhoso, uma obra maravilhosa. Aqui são dois volumes bastante consistentes. Salvo engano, com mais de duas mil páginas, mais de 400 participações, 400 autores. Eu tive a oportunidade de participar desse livro, com um artigo escrito com um amigo Diogo Ferraz, um artigo sobre a validade das contribuições de terceiro, frente ao artigo 149 da Constituição, com a redação dada pela emenda 33. O professor Igor, também, que vai participar desse painel número 5, também contribuiu com o artigo sobre planejamento tributário na visão do STF, notas sobre os votos já preferidos na DI 2446. Eu tive a oportunidade de ler um artigo muito bom. O professor Paulo Coimbra, também, teve a oportunidade de participar, com um artigo excelente, também, sobre a compensação financeira pela exportação de recursos minerais. Eu queria dizer que, no final do painel, vai ter um livro, vai ser sortear a um dos espectadores, e eu vou anunciar aí o nome do ganhador, no final. Vamos ter, também, mais para o final, uma enquete, uma pergunta que tem a ver com esse painel. E aí, eu já queria anunciar aqui os nomes e os temas. O primeiro que vai falar é o doutor Igor Maulio Santiago, ele vai falar sobre a posição do STF em relação ao contribuinte na adimplente. O segundo é o doutor Eduardo Soares de Mello, ele vai falar sobre a contumácia e o dolo específico como pressupostos para a criminalização do não pagamento de ICMS próprio declarado. Em seguida, a doutora Zabieta Macarini fala sobre a reforma da lei 8137 e leis estaduais definidoras da conduta fraudulenta. Na sequência, o doutor Paulo Coimbra fala sobre desconsideração da pessoa jurídica e atribuição de responsabilidade a gerentes e administradores nos crimes contra a ordem tributária. E, por fim, o doutor Roberto Quiroga fala sobre o compartilhamento com o MP de dados bancários do contribuinte. É um painel bastante interessante, é um painel que traz um tema relativamente novo e bastante relevante sobre a criminalização da dívida fiscal. que todos nós temos conhecimento de a decisão recente do STF no recurso ordinário em habeas corpus 163334, do qual o Igor, eu acho que é advogado, participa como patrono. Nesse precedente foi fixada a tese que diz o seguinte, o contribuinte que deixa de recolher de forma quanto mais de condolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente, da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2, inciso 2, da lei 8137. Então, nós temos aqui, de certa forma, o STF chancelou a tese fixada anteriormente pelo STJ, teve aqui uma modificação em relação, de forma quanto mais e com dolo de apropriação e sobre esse ponto o professor Eduardo vai tratar. Eu acho muito interessante esse tema, enfim, apenas para fazer uma rápida introdução aqui, eu vi recentemente um artigo da Gabriela Coelho, foi publicado no Conjur de 12, 18 de dezembro de 2019, e ela traz uma frase que eu achei muito interessante, que ela fala o seguinte, deixar de recolher, ainda que seja por culpa do governo ou da sua política econômica, da cadeia, não importa se por equívoco, asfixia ou erro do fisco. Então, é um tema bastante rico, pode ser abordado de diversas, sobre diversos enfoques diferentes. Nós temos, o primeiro professor que vai falar é o professor Igor, o professor Igor, nós temos acompanhado através de notícias e artigos e palestras que ele tem feito sobre esse ponto específico, até por experiência, por estar patrocinando o processo. Eu vou, Igor, sem me delongar muito aqui, até porque o tempo é curto, no final, eu acredito que o público vai colocar algumas perguntas para serem respondidas, então, Igor, já sem demora, vou passar a palavra, fica inteiramente à vontade para começar a sua palestra. Muito boa tarde a todos, em especial ao público que prestigia este congresso e que faz dele o grande congresso que é. Tenho certeza, não vejo aqui como no auditório, mas tenho certeza que estão do outro lado da tela muitas faces conhecidas e estimadas. Da mesma forma, cumprimento os meus companheiros de mesa, a Luciana, Eduardo, Zabeta, Paulo e Roberto, que logo é que acabou de voltar, encontro-me aqui entre pessoas que admiro e estimo. É uma grande honra participar mais uma vez desse congresso, em homenagem ao Gilberto de Olhoacanto, esse pai fundador, como gostam de dizer os americanos, do direito tributário brasileiro, cuja honra, cuja memória deve ser sempre honrada, melhor dizendo, sobretudo nesse momento em que os valores tradicionais do direito, a dogmática estrita, sem neoconstitucionalismos e sem voluntarismos na interpretação, precisa ser constantemente relembrada, reforçada e prestigiada. Então, essa oportunidade ao Gilberto de Olhoacanto vem num momento extremamente oportuno. Aosá, também, o presidente da BDF, Brigagão, querido amigo. Bom, o tema é de amplo conhecimento, com a criminalização do não pagamento do ICMS próprio. O Superior Tribunal de Justiça, conforme todos nós sabemos, adotou, sobre esse assunto, a terceira sessão, uma tese absolutamente radical e inflexível. Pelo teor daquilo que foi decidido no habeas corpus, no STJ, qualquer não pagamento de ICMS próprio constituiria crime contra a ordem tributária na modalidade apropriação em débito, da débita do artigo 2º, inciso 2º da lei 8.137. Tirando, talvez, apenas os casos de irrelevância, aqueles pequenos valores, não é insignificância, melhor dizer, não é? O princípio da insignificância. Fora isso, qualquer outra situação constituiria crime. A matéria chegou no Supremo Tribunal Federal, foi julgada em dezembro do ano passado e, há poucos dias, há uma semana, mais ou menos, o acórdão foi, portanto, quase um ano depois, o acórdão foi finalmente publicado, um acórdão de 210 páginas, cuja leitura pode ser instrutiva. E, já adianto, chegarei nisso daqui a pouco, foram opostos embargos de declaração por mim, na condição de advogado de um dos recorrentes, o Robson, a defensoria pública, que tem um prazo um pouco maior, deverá fazê-lo também, e alguns Amisicúria também opuseram declaratórios. O Supremo, a meu ver, continuou incorrendo no erro primais do STJ, que foi o de considerar como passível de apropriação o ICMS próprio. Isto é, que o ICMS próprio seria descontado ou cobrado, cobrado é o termo específico aqui, pelo contribuinte contra o seu cliente, consumidor, ou em suma mesmo, que não seja consumidor, um outro elo da cadeia de produção e circulação da mercadoria. Esse é um erro básico. O Supremo bateu muito no acórdão, no ponto de que a lei não distingue, quando ela fala, valor de tributo descontado ou cobrado na condição de responsável, e aí disse, a responsabilidade pode ser própria ou por substituição, ou por transferência, mas, em suma, pode ser em nome próprio ou como responsável o estrito senso, na condição de sujeito passivo, é o que diz a lei, na verdade, sujeito passivo, sujeito passivo pode ser contribuinte ou responsável, tanto o Supremo. Como a lei não distinguiu, falou em sujeito passivo de forma ampla, não cabe ao intérprete distinguir. Na verdade, o ponto relevante da redação não é o termo sujeito passivo, sujeito passivo realmente é amplo e comporta, seja o contribuinte, seja o responsável. Os pontos a serem considerados são os termos descontado e cobrado, porque aí só quem desconta ou cobra tributo como tributo, não como preço, de um outro particular, é o responsável tributário. Então, o Supremo continuou incorrendo nesse erro, mas, melhorou um pouco, e até às vezes, assim, lendo o acordo, lendo alguns votos, e lá nos dias do julgamento, escutando-os, eu tinha a impressão de que alguns ministros estavam falando sobre um caso diferente daquele que eu estava ali defendendo, porque se trazem dados de sonegação, números de sonegação, etc., e tal, quando a premissa é que o valor foi declarado. Portanto, de sonegação não há falar. então, acho que foi uma fundamentação em parte, um pouco assim, extra-jurídica, impressionada com números, não é? Esses argumentos há de terrorem, e, vamos dizer assim, voltar da obtenção de uma finalidade, ajudar, isso se diz claramente, a execução fiscal fracassou, só a execução não é suficiente, então nós precisamos aqui dar um empurrão para as fazendas públicas, então, muito mais, dizer assim, uma interpretação instrumental do direito tributário e do direito penal, que é muito mais grave, do que uma interpretação estrita do ponto de vista jurídico, como se impõe nesses dois ramos. Seja como for, o Supremo melhorou um pouco aquela tragédia que o STJ tinha perpetrado, não vou descer a esse ponto, porque o tempo é exíguo e porque o fará com maior competência o Eduardo Soares de Mello, na medida em que estabeleceu duas premissas para, dois requisitos para a configuração do crime, que lá no STJ não havia, não havia requisito nenhum, que são, isso está na tese, a contumácia e o dolo de apropriação. O que vem a ser contumácia, o que vem a ser dolo de apropriação, o Supremo não disse, o Eduardo agora vai dizer, o Supremo não deixou e deixou voluntariamente em aberto, o que me parece grave, mas, em suma, alguns amici curie, até já me adianto aqui, opuseram o embargo de declaração pedindo ao Supremo que fizesse esse esclarecimento. E por que que eu não o fiz? Eu não o fiz porque, para ser aqui, e que não saia aqui, desse pequeno grupo de segredo, eu não o fiz porque temi que a resposta fosse ser pior do que o que já consta do acordo. Porque o julgamento, de fato, foi tão violento, as fundamentações, às vezes, em alguns casos, não em todos os casos, mas foram tão virulentas que eu pensei que pedir ao Supremo que explicasse melhor em que consistia a contumasse ou em que consistia o dolo de apropriação, poderia motivá-lo, poderia instá-lo a estabelecer patamares muito baixos para isso, de modo que quase qualquer conduta se encaixasse nessa situação. E esse temor não é um temor não fundamentado. Tanto assim que, embora esta tenha sido a tese, no caso concreto do paciente no habeas corpus, que devia 30 mil reais e tentou parcelar duas, três vezes, não conseguiu, etc., o Supremo manteve a ação penal. Então, eu disse, bom, se eles mantiveram a ação penal nesse caso, eu acho melhor não pedir para explicar muito, porque se explicarem mais, os requisitos serão requisitos ínfimos. E aí, a vantagem que se teve com o estabelecimento desses requisitos acabará indo por água abaixo de uma interpretação autêntica que o Supremo viesse a fazer. Mormente porque o Superior Tribunal de Justiça tem, interpretando o julgado do Supremo Tribunal Federal, tem tomado decisões bastante razoáveis a respeito da matéria, afastando a criminalização em situações iguais ou, muitas vezes, até um pouco mais graves do que aquela do senhor Robson Schumacher, que é o recorrente que eu represento, porque há também a senhora Wanderleia Schumacher, mulher e sócia dele, que continua sendo representada pela Defensoria Pública de Santa Catarina, que vinha trazendo o caso desde a origem, e que eu, quando assumi o processo no Supremo Tribunal Federal, fiz questão, foi uma condição quase que eu impus, de manter, quis que a Defensoria continuasse junto comigo, porque vinha fazendo um trabalho verdadeiramente magnífico. Bom, o único ponto que eu vou entrar, o Eduardo, sobre o seu tema, assim como uma reflexão, é, se a contumácia é requisito, contumácia, por mais que o Supremo não tenha definido, é o termo do dicionário, significa uma reiteração excessiva de algum comportamento, não é? Portanto, se a contumácia constitui requisito para a configuração do crime, portanto, elemento do próprio tipo, tem-se apenas um crime quando se verifica essa situação. Não é que cada não pagamento constituirá um crime, não, a contumácia é da essência do tipo, então, ou eu tenho a contumácia, eu tenho a reiteração e tenho um crime, ou eu não tenho a contumácia, tenho casos isolados e não tenho crime nenhum. Logo, parece que aquela dureza que o Supremo pretendeu imprimir ao entendimento acabou não sendo tão vigorosa quanto, talvez, a corte tivesse pretendido, porque a pena do crime é baixa e repito, se a contumácia um sem número de situações reiteradas constitui elemento do tipo para que haja o crime, portanto, alguém que deva durante um, dois, cinco ou dez anos terá praticado esse crime uma vez. ou quem é que decidirá a partir de quando há contumácia e depois há uma nova contumácia e uma nova contumácia ou há ou não há, me parece. E, portanto, aqui há um elemento de flexibilização da dureza que o Supremo claramente pretendeu imprimir a essa situação. Chegando aos embargos de declaração, eu acho que o tempo o Luciano está aí a controlar, mas eu devo ter talvez mais uns cinco minutos, chegando então aos embargos de declaração, eu fiquei um ano pensando sobre esses embargos de declaração, essa é a verdade, desde o dia 18 de dezembro, quando o julgamento acabou, a partir daí, como que o judiciário passou a entender essa questão e, em suma, a doutrina, os autores, os colegas, em todas as discussões que participamos, o que farei nesses embargos de declaração? Parecia-me claro desde o momento zero que embargos de declaração se impunham, não é? E eu acabei me limitando nos embargos de declaração a um ponto, não pedi, repito, outros o fizeram, para que se definisse o que que é, para que o Supremo definisse melhor o que que é dólar de apropriação, quem que deve demonstrar esse dólar de apropriação, como que se deve demonstrar esse dólar de apropriação, quando que se deve demonstrar esse dólar de apropriação, tenho certeza que esses são pontos que o Eduardo vai tratar, nem o que constitui quanto mácia, porque, repito, honestamente, temi que a resposta fosse muito mais dura do que o STJ já tem dado, não é? deixemos o entendimento do Supremo assim e deixemos para as instâncias ordinárias e o STJ decificarem isso porque parece que o tem feito de uma maneira menos dura do que o Supremo possivelmente faria. Não pedi, tampouco, o que me parecia lógico num primeiro momento, e, inclusive, foi referendado nos votos do ministro Gilmar, do ministro Marco Aurélio, que o Supremo, aplicando a tese, determinasse a extinção da denúncia, o trancamento da denúncia, quanto aos as pessoas físicas ali envolvidas, onde, claramente, não havia contumácia nem dolo de apropriação, principalmente, considerando os valores envolvidos. Mas, de novo, achei que isso pudesse ensejar o desdobramento, o esmiuçamento desses critérios, o que, repito, não me pareceu que fosse desejável, tendo em vista a conduta ou a inteligência, a interpretação que o Supremo adotou, a atitude que o Supremo adotou ao longo daquele julgamento. E, portanto, me limitei a um ponto, que é a modulação. E esta modulação, fundada em dois pontos, em dois, pressupostos. Primeiro, a alteração jurisprudencial. No ano de 1971, o Supremo foi publicado um acórdão do Supremo no recurso em habeas corpus 67.688 do Distrito Federal, em que, muito resumidamente, do que se tratava? Existia um decreto-lei dizendo, decreto-lei 326, se não me engano, dizendo que o não pagamento do IPI, incluído no preço, constituiria apropriação e débita. Tinha lei expressa dizendo isso. E o Supremo Tribunal Federal, neste julgamento, pelo pleno, disse, não pode. Não pode, porque IPI não é passível de apropriação, o que se cobra é apenas preço, portanto, é débito próprio do contribuinte, não é passível de apropriação, e, se fosse, seria inconstitucional, seria prisão por dívida. Os votos, como sempre, no Supremo Tribunal Federal acabam adotando fundamentos diversos, mas, na soma, seja pelo descabimento de apropriação por não se tratar de verbalia, seja para alguns ministros que entenderam o que era isso, mas, sendo isso, seria inconstitucional, portanto, violaria a prisão por dívida. O fato é que, no Supremo, por maioria, afastou a aplicação dessa lei expressa. Hoje, nós não temos lei expressa dizendo não pagamento do ICMS constitui apropriação e débita. Não temos. E, apesar disso, o Supremo adotou essa interpretação. Então, me parece que há claramente uma virada jurisprudencial que justifica, em nome da segurança jurídica, a modulação. E, segundo ponto, e aqui já me encaminho para o fim, alguns ministros, alguns ministros, eu me lembro que, por exemplo, ministro Toffoli, ministro Fachin, ministra Rosa, disseram, olha, o Supremo Tribunal Federal, no caso do PIS-COFIN sobre o ICMS, afirmou, nós afirmamos, ministra Carmen, nós aqui afirmamos que o ICMS não é receita do empresário, é receita do Estado que apenas transita pela contabilidade do primeiro. Logo, se assim é, nós temos que ser coerentes e temos que entender que isso é verba de terceiro, é valor de terceiro e é passível, sim, de apropriação. E esse, de fato, sempre foi o argumento mais difícil de superar neste caso. Eu até desenvolvi alguns contra-argumentos em relação a isso, mas que não foram, não prosperaram. Muito bem. Então, digo eu, é sabido que a União, neste caso do PIS-COFIN sobre o ICMS, requereu uma modulação e uma modulação radical, pedindo que o novo entendimento não valha nada para o passado e passe a valer apenas a partir do julgamento dos embargos de declaração em que a própria modulação é ali suscitada. Eu não estou defendendo, naturalmente, modulação naquele caso, não entro nessa discussão, penso que não seria caso de modular, porque o Supremo lá atrás, lá no 6 a 1, já tinha avisado mais de 10 anos atrás que ia julgar assim e a União não se precaveu porque não quis, poderia ter mudado a legislação, poderia ter adotado uma série de medidas e assim não fez, mas muito bem, não estou defendendo que lá se module, apenas estou pedindo agora que caso ali se module, a modulação a ser implementada lá seja espelhada aqui como um mínimo, como um limite mínimo de aplicação, temporal, mínimo de aplicação desse novo entendimento, para evitar o seguinte paradoxo, imagine-se que lá no Piscofim sobre CMS haja modulação, dizendo, olha, aquele entendimento só vale a partir de, não sei, 2019, um marco qualquer que o Supremo resolva estabelecer. Então, tá, então, antes de 2019, o que que vai, na prática, acontecer? para fins tributários, o ICMS será receita do contribuinte, porque, embora ele tenha ganhado para frente, para trás, ele terá que tributar, e a tributação será mantida, né, em razão, repito, da modulação. Muito bem, então, para efeitos práticos, né, até o, do momento, do marco temporal da modulação para trás, o ICMS para fins fiscais é receita do contribuinte. O que não pode acontecer é que isso seja verdade, mas que para fins penais, o mesmo ICMS no mesmo período seja receita do Estado. Porque aí, um fica só com o pior dos mundos, o outro só com as vantagens. Para o contribuinte, né, para fins fiscais, repito, antes da modulação do PIS-COFINS, o ICMS é a receita dele, ele tem que tributar. Mas, para fins penais, é receita do Estado. Se ele não pagar, vai preso. Desde que atendido a quanto o máximo do dólar de apropriação. E para o Estado, o inverso. Então, esta, esse paradoxo, não é, essa manifesta incompatibilidade não pode prevalecer. De modo que o pedido é que, no mínimo, primeiro, o pedido é que se estabeleça até, a partir do julgamento 18 de dezembro do ano passado, antes disso, não é crime. Modulação pela virada jurisprudencial. Ou, então, caso a modulação do PIS e da COFINS se vier, caso ela seja mais radical do que 18 de dezembro do ano passado, seja, por exemplo, apenas no julgamento dos embargos de declaração, oposto pela União, lá, como é o pedido da Fazenda Nacional, que também é, haja o adiamento do início da eficácia desta decisão para aquele momento, em nome da coerência judicial, que foi o argumento adotado por vários ministros, seis dos sete ministros que compuseram a corrente vencedora, invocaram a questão do PIS-COFINS sobre o semestre, dizendo, olha, agora não cabe mais redisputir, nós temos que ser coerentes. o próprio Supremo disse, nós temos que prezar a coerência entre as nossas decisões, muito bem, então, se é de prezar, que se leve esta consideração às últimas consequências, e que se, portanto, estabeleçam marcos temporais idênticos para a vigência desses dois entendimentos. Então, eram essas as primeiras considerações que eu queria trazer, ansioso para ouvir os colegas e, eventualmente, para debates ao final, se houver tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor Igor, excelente palestra, até peço desculpas aqui antecipadas, que no início, quando eu o apresentei, eu não li o seu currículo, então, eu faço agora. O doutor Igor Mauro Santiago é doutor pela Universidade Federal de Minas, conselheiro da BDF e advogado. Muito boa a sua intervenção, Igor, eu tive a oportunidade também de ler os embargos e achei, assim, bem conciso, objetivo, muito bem escrito e bastante estratégico, né? Vamos ver o que que vai vir daí. Então, eu passo agora a palavra para o professor Eduardo Soares de Mello, ele vai falar sobre a contumasse e o dolo específico como pressuposto para a criminalização do não pagamento do ICMS para o declarado. O professor Eduardo é advogado e consultor tributário, pós-graduado em direito tributário pela PUC de São Paulo e pelo CEL barra Ló, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, conselheiro julgador do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. O professor Eduardo, fica à vontade. Boa tarde a todos que nos assistem, eu gostaria inicialmente agradecer ao convite feito pela BDF, principalmente pelo seu presidente, doutor Gustavo Brigadão, dando oportunidade de participar de um congresso dessa envergadura, promovido por uma entidade de prestígio e ainda podendo dividir esse painel com figuras importantes do direito tributário, a doutora Zabetta, os doutores Luciano, o doutor Paulo e o doutor Roberto Quiroga e, claro, o doutor Igor, que talvez seja o tributarista que mais conhece esse tema, a criminalização do ICMS, não só porque tem participado, inclusive, com realização de sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal, mas também tem sido atuante em vários debates, em várias palestras, mostrando um profundo conhecimento sobre o tema. Bem, eu vou analisar, então, a criminalização do ICMS próprio, não recolhido, mas declarado, enfocando as questões da contumácia e do dolo específico de apropriação, que foram requisitos trazidos por essa decisão do Supremo, publicada na imprensa oficial agora há pouco, dia 13 de novembro, e que tipificam a conduta prevista no artigo 2º, inciso 2º, da lei 8.137, de 1990. O aludido dispositivo legal diz que deixar de pagar no prazo legal o valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade do sujeito passivo de obrigação que deveria recolher aos cofres públicos, então, desrespeito ao crime de apropriação de indébito tributário. No julgado de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, foi fixado a tese de que o contribuinte que deixa de recolher, e aí vem a novidade, de forma ponto mais e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado de adquirente mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do aludido dispositivo legal. O mesmo julgado salienta que o mero inadimplemento do tributo não é crime, porque haveria a necessidade da existência de um nível de reprobabilidade, reprobabilidade, perdão, especial, o que conferiria um tratamento mais gravoso, de que há a necessidade de interpretação restritiva do tipo penal, tendo em vista esses dois requisitos, a contumassa e o dolo específico. Eu faço uma pequena, ainda que sucinta crítica, ao fato de que essa fixação da tese, ela deixou tudo muito aberto, como é que você fixa uma tese se no próprio acordo, é dito que a contumassa, que o dolo específico, ele vai ser analisado conforme o caso vertente, conforme a aferição, o entendimento de cada juiz natural da causa. Pois bem, vou tratar primeiro da questão do dolo, primeiro observando que o contribuinte que declara, ele demonstra, ele confessa, ele demonstra boa-fé em dar pleno conhecimento ao fisco dos valores tributados devidos, de modo que esse tenha plenas condições de exercer o direito de cobrança com a inscrição da dívida ativa, a constituição do título de crédito e, claro, em momento anterior, a propositura de uma ação judicial, de execução fiscal, em que haverá garantia de natureza patrimonial, de ordem financeira. Vou além, aquele contribuinte desidioso que declarou mas não pagou, ele nem sempre ele vai trazer um pejuzo ao fisco, até porque o débito ele pode ser atualizado, a dívida pode ser protestada, o contribuinte sim, ele pode ter dificuldade em exercer de forma plena as suas atividades empresariais, até porque não vai conseguir, por exemplo, obter uma certidão negativa, impedindo a sua participação em concorrência, a obtenção de crédito junto à instituição financeira, entre outras situações. O contribuinte que declara, ele não tem nada a esconder do fisco, presume-se a sua boa fé, não se cogita de dolo, porque não haverá um resultado sonegatório e sequer a assunção do risco de produzí-lo. De acordo com o artigo 18 do Código Penal, mais especificamente em seu inciso I, é dito que o crime doloso é aquele quando o agente ele fez o resultado ou assumiu o risco de produzí-lo. dolo existe quando, por exemplo, você não registra uma venda ou uma prestação de serviço de transporte intermunicipal ou de comunicação sonegando o ICMS devido. E aí, duas possibilidades podem ocorrer. O desconhecimento desse expediente do contribuinte por parte do fisco, e aí opera-se a decadência sem a possibilidade de cobrança do crédito tributário ou a apuração fiscal dos valores que foram subtraídos à tributação. e aí o contribuinte, veja, aquele que não pagou e não declarou, ele vai poder ter a possibilidade de apresentar uma defesa na esfera administrativa, postergando a exigibilidade do crédito tributário até o fim da lide. Me parece que esse julgado do STF, ele acaba incentivando o contribuinte a também não declarar, até porque é interessante ganhar-se tempo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para aquele contribuinte que tem a saúde financeira debilitada, precisa ganhar tempo para fazer fluxo de caixa, de repente ele pode usufruir uma eventual honestia ou um programa de parcelamento especial. O dolo, cumpre e registrar, é a intenção de ocultar uma realidade para fugir de uma obrigação tributária. O que você oculta quando você declara? A ocultação envolve, portanto, a figura da sonegação, da fraude. É uma prática que desencadeia o nascimento da obrigação tributária, mas em razão da atitude da conduta daquele contribuinte, acaba-se mascarando aquele negócio realizado. Agora, quem declara não tem uma vontade livre, consciente, de se apropriar de coisa alheia, no caso do ICMS, embora também eu deixe aqui destacado que, no meu sentir, sequer existe, no caso do ICMS próprio, uma cobrança do adquirente da mercadoria ou do tomador de serviço alcançado pelo imposto estadual em comendo. Não existe, para aquele que declara, uma vontade de impedir ou de retardar a identificação da obrigação tributária, de lesar, de prejudicar o fisco estadual, a autoridade administrativa. Pelo contrário, quem não pagou, mas declarou, reconheceu o crédito tributário antes da sua constituição, antes do lançamento de ofício. Dito de outra forma, quem declara, age de acordo com determinados padrões sociais pautados pela lisura, pela transparência, pela retidão, entre outros. Agora, o que é importante também observar, não é apenas para aqueles que entendem que o contribuinte que não paga e declara pode estar agindo com dolo, a demonstração desse dolo e que eu entendo que então se daria em série de instrução criminal, mas também a necessidade de demonstrar, de verificar a ocorrência do primeiro elemento do tipo penal, deixar de pagar, até porque nós sabemos que ao final do período de apuração, tendo em vista a aplicação do princípio da não cumulatividade tributária, que é o regime de compensação de débitos e créditos, pode acontecer daquele contribuinte ter um crédito acumulado, ter um crédito preso ou mudo, ou seja, ele sequer tinha um imposto a pagar, ou então ele está aguardando uma transferência de crédito, pagamento de um fornecedor dentro de uma relação de interdependência e há um trâmite na Cefaz para isso se concretizar e não depende dele. Outra situação, ele aguarda precatório, então ele é credor do poder público. Todas essas circunstâncias, elas têm que ser vislumbradas e é claro, se o contribuinte se encontrar inserido nas mesmas, ele tem que demonstrar no momento oportuno, também nós sabemos que há necessidade de se demonstrar para quem entende que no ICMS próprio há a possibilidade de cobrança ali do consumidor final, que houve realmente essa cobrança. Então veja aquela situação em que o cliente não paga o preço da mercadoria, não paga para o contribuinte, então se quer houve cobrança, não dá nem para falar que está embutido no preço. Além de outras situações, a dificuldade de você identificar que o ICMS foi embutido no preço, na medida em que outros elementos também compõem o preço. Então você tem custos como aluguel de imóvel, pagamento de funcionários, você tem despesas, você tem incidências tributárias, entre outros elementos. A inadimplência fiscal, ela também, ela pode não implicar no início do criminal, quando decorrer de situações específicas, como atraso do pagamento, porque a situação financeira daquela empresa está debilitada. Então houve uma liquidação daquelas obrigações preementes, relacionadas a pagamento de fornecedores, empregados, encargos financeiros, e que deveriam ter sido feitas até sob pena de se encerrar as atividades societárias. Quando, por exemplo, o contribuinte declara, mas depois ele não paga, porque o jurídico da empresa identifica postura jurisprudencial. Então, descobre-se que a súmula, a decisão em sede de repercussão geral, a tese repetitiva, entre outros, que entende que não se exige o ônus tributário naquela situação em que o contribuinte se encontra. Ou até mesmo o contribuinte pode estar discutindo aquele débito na justiça. Então, isso obstaculiza a exigência tributária. Isso tudo, claro, o contribuinte também tem que demonstrar. A presunção do dólar, ela não existe nessa situação de você não pagar ainda que declarando, porque a própria Constituição Federal, ela garante a presunção da inocência, haja vista o princípio da culpabilidade esculpida no artigo 5, inciso 62 da Constituição Federal de 1988, segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Veja, a decisão do STF, ela procura, ela traz o que ela chama de circunstâncias objetivas factuais que seriam exemplos de situações fáticos jurídicas a título exemplificativo, de modo a procurar orientar o operador do direito para poder identificar uma existência de dólar. Então, ela, eu vou ler aqui, ela diz respeito ao inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização de débitos, a obstaculização, a fiscalização, ou seja, o embaraço ao desenvolvimento regular do trabalho fiscal, acho que aqui, nesse caso, envolve até fraude, estaria mais próximo do artigo 1º da Lei 8.137, de 1990, que diz respeito à sonegação, do que propriamente ao artigo 2º, que versa acerca da apropriação de indébito tributário. Outras situações também trazidas pelo ministro relator, para mim também, se enquadram mais ao artigo 1º, como a presença, a composição de quadro societário com pessoas interpostas, entenda-se, laranjas, o encerramento irregular de atividades, encerramento, esse de forma reiterada, com a subsequente criação de novas empresas, aqui uma outra situação hipotética trazida, a venda de produtos abaixo do preço de custo. Mas é comum que até para se recuperar parte de um prejuízo, para se esvaziar um estoque, você venda abaixo do custo. Nós temos a Black Friday, em que você tem uma margem de custo, uma margem muito pequena, porque ganha-se na grande quantidade. Então, deve ser considerada essa praxe comercial. Então, quer dizer que não pode vender abaixo do custo, é um indício de que houve um dolo relacionado a uma apropriação de indébito tributário, eu acho muito delicada a questão. Como o doutor Igor disse, houve oferecimento de vários embargos, cinco embargos, e o doutor Igor, ele já me respondeu uma dúvida que eu tinha, porque no embargos que ele ofereceu, não foi tratada a questão do dolo da contumácia, que ficou adstrito à questão da modulação dos efeitos do julgado do STF, mas nós sabemos que, no que diz respeito ao dolo e a contumácia, há pretensão de alguns embargantes de uma maior explicitação, um maior esclarecimento do alcance desses requisitos. Chegando mais à parte final da minha explanação, vou tecer algumas breves considerações acerca da contumácia. Na fixação da tese, foi dito deixar de recolher de forma contumácia. conforme a decisão do STF, essa contumácia estaria relacionada a uma inadimplência reiterada, sistemática, consciente, implicando num verdadeiro modelo negocial, num modus operandi do empresário, para que o mesmo tivesse um enriquecimento, obviamente, lícito, e, como consequência, pudesse acarretar uma lesão à concorrência, até o julgado fala, em atuação predatória no mercado. No meu entendimento, o ideal é que haja uma definição de contumácia em lei complementar de âmbito nacional, de índole tributária, não penal, e, talvez, até dentro da lei complementar 87, barra 96, a lei tendia, por se tratar de lei com aplicação uniforme a todos os destinatários jurídicos do ICMS no nosso território nacional. Veja, o juiz natural da causa, ele pode considerar contumácia para fins de enquadramento daquela conduta do tipo penal do artigo 2º, inciso 2º, da lei 8.137. Trata-se de uma faculdade, até porque não existe uma súmula vinculante e, tampouco, decisão em sede de repercussão geral. Esse deciso irradia efeitos jurídicos em relação às partes litigantes. Dito de outra forma, não há efeitos erga homens. E há um entendimento de que, se o juiz natural da causa levar em conta a contumácia, ele deverá verificar se naquela unidade federativa existe uma norma tratando. E há alguns estados que já tratam sobre o tema. O problema é que tratam de forma distinta, gerando aí uma insegurança jurídica para contribuintes e demais operadores do direito. Há uma mesma conduta que, por um estado A, pode enquadrar o contribuinte como contumaz para o estado B, não. Trago um exemplo, o regulamento de CMS do estado do Paraná entende que é devedor contumaz aquele que não paga por oito meses consecutivos ou não dentro de um período de doze meses, de um ano. Já o estado de São Paulo, com a superveniência da lei complementar estadual, 1320 de 2018, que instituiu, nós sabemos, o programa de estímulo à conformidade fiscal, vulgo nos conformes, ele diz que você é devedor contumaz se você não pagar por seis meses, seis períodos dentro daquele ano, consecutivos ou não, então, um período menor. Ou, se você tiver um débito inscrito ou não na dívida, totalize valor que suplanta 40 mil por FESPs e esse valor represente 30% do patrimônio líquido ou 25% do valor total das operações havidas nos últimos doze meses. Então, vejam, pode acontecer de um contribuinte que está em um estado e que disputa um nicho de mercado, tem um player, como o player é um contribuinte em um outro estado, ficar incomodado com o seu estado porque esse tem regras mais rígidas no que concerne a contumasse. Isso é plenamente possível. Vou imaginar aqui uma situação, imagine que um estado diga, olha, se você ficar cinco meses sem pagar, você é devedor contumasse. No caso do estado de São Paulo, a aludida lei complementar que a gente nos conforme, diz que se você não paga até seis meses, não pode passar de seis meses, você recebe aquela classificação a nota a mais. Claro que essa nota, ela é conjugada com outros critérios, da de influência da aderência, mas você não só não é contumaz, como você é um excelente contribuinte, você é um bom pagador. O que eu quero dizer com isso? O contribuinte, ele vai acabar ficando atento, ainda mais se ele tiver mais de um estabelecimento, e eventual satisfação pode até culminar com uma migração para um outro estado. É até uma ingenuidade a gente não achar que estados possam mudar, no caso, esses valores de UFESP, esse tempo de não pagamento, né? É muito possível que isso aconteça até para trazer um estabelecimento ou segurar. Nós teremos aí uma nova faceta, um novo desdobramento da guerra fiscal. Então, concluindo aqui a minha apresentação, na verdade, só fazendo o último comentário acerca da contumácia, a gente sabe que na prática vem acontecendo N denúncias sem critério, na verdade, cada um tem o seu critério, e há, de fato, uma necessidade que o Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos, ele dita com alguma clareza, claro, com cuidado, bem colocado pelo doutor Igor, de não dizer de uma forma ainda pior para o contribuinte qual o significado dessa contumácia e desse dolo. Então, é claro que a gente tem que aguardar aí os próximos capítulos e, mais uma vez, eu agradeço o convite e a atenção de todos. Muito obrigado. Professor Eduardo, obrigado pela apresentação também, muito boa, excelente, parabéns. Eu lembro de ter visto uma notícia no Conjur que eu achei interessante, que foi o seguinte, salvo engano, eu não lembro o dia, mas foi o primeiro julgamento do STJ após esse precedente desse julgamento do STF, e o STJ readecou a sua tese para inserir a questão da contumácia e do dolo. E, nesse caso específico, segundo a notícia no Conjur, era um empresário que tinha deixado de pagar uma vez, ou seja, deixou de pagar uma vez, o Ministério Público já vem, inicia o processo penal, ou seja, a situação já não é muito confortável, mas, se não fosse assim, eu acho que ela seria desesperadora, seria algo bastante desesperador para o empresário. Bom, eu vou passar agora para a professora Isabetta Macarini, a professora Isabetta é advogada graduada pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em Direito Tributário e Direito Processual Civil, diretora do GETAP, que é o Grupo de Estudos Tributários Aplicados. Ela vai falar sobre a reforma da Lei 8.137 e leis estaduais definidoras da conduta fraudulenta. Professora, fique à vontade. Apresados, boa tarde. Primeiramente, eu queria parabenizar a BDF por esse congresso maravilhoso de proporções aí, como foi dito hoje de manhã, continentais, com uma participação enorme, mais de 150 panelistas e professores debatendo questões relevantes e super importantes da área tributária. É um prazer imenso, queria agradecer aqui a presença, a nossa participação, na pessoa do Dr. Gustavo Brigagão, agradecer o convite e já entrar aqui e aproveitar para cumprimentar os demais integrantes na mesa, é um prazer enorme estar aqui junto de pessoas desse alto calão e tratando de um tema bastante relevante como é esse. Bom, depois da apresentação do Igor e do Dr. Eduardo Soares de Mery, fica fácil a minha apresentação. A gente tem aqui, nós estabelecemos o cronograma aqui das falas justamente para que fosse tratado de forma bastante profunda nessas primeiras duas palestras deles, os conceitos principais e a minha parte ficou mais ao efeito, eu queria tratar aqui do efeito dessas decisões, das duas decisões, seja do STJ, seja do Supremo, na alteração da lei 8.137, as propostas, as propostas de reforma da lei 8.137 que foram apresentadas. Então, se eu fiz só uma apresentação simples, prometo que não vou entrar em todos os projetos de lei, aqui é mais para deixar benefício do público, de todos que nos acompanham aqui online, era mais para prontuar e para dar visibilidade, porque muitas vezes a gente não sabe todos os projetos de lei, todos os efeitos que são causados aí na tramitação dos projetos, mas basicamente qual que é o escopo aqui? Em virtude dessas decisões, das duas decisões, seja do STJ no primeiro momento e depois a do Supremo, como o Igor falou um pouquinho, justamente esclarecendo, melhorou um pouco mais a decisão que foi proferida pelo STJ, nós tivemos aí quatro projetos de lei que foram apresentados em 2019, como vocês podem ver aqui, como eu disse, eu não vou tratar, no sentido de tentar dar um pouco de concretude aos conceitos que foram tratados pelo ministro Barroso nos votos, para tentar se esclarecer melhor justamente a questão do crime, sobretudo na questão do ICMS próprio, que é o escopo mais complicado aí da decisão. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos quatro projetos de lei apresentados tentando colocar na lei tributária que o débito declarado, ou seja, o que o contribuinte, uma vez débito declarado, não pago, não ocorre crime, ou seja, ele não incorre no crime se ele declarar o débito, o doutor Soares Mendes passou muito bem a falta de dólar, a intenção, ou seja, quando o contribuinte vai e declara o débito, ele não tem intenção nenhuma de esconder o valor daquele débito para o fisco, ou seja, não há intenção dolo de fraudar o fisco, então, débito declarado não pago, não seria passível aí de, não seria crime contra a ordem tributária e, sobretudo, um elemento novo que os quatro projetos de lei tratam é de tentar dizer que você, para ter, de fato, crime, você precisa ter intenção, intenção de fraudar a fraude estruturada, ou seja, não só o aeropuíno de implemento, o que é bastante relevante numa questão como essa, né, então, a ideia aqui dos quatro projetos de lei era justamente defender o empresário brasileiro, né, que numa situação muito bem tratada no acordo, a gente lê, como o doutor Igor falou, 200 páginas que vale a pena a leitura, porque realmente é o retrato da situação que a gente vive, né, mas tentar proteger o empresário que uma vez ou outra deixa de pagar o tributo, ele não vai ser criminalizado por isso, né, pelo não pagamento, ainda que seja no crime de apropriação em débito, né, ou seja, de reter e não recolher esse valor, então, você precisa aí, está trazendo para a lei penal uma concretude da intenção da fraude estruturada, ou seja, é aquele contribuinte que pratica aquele ato com a intenção de ganhar mesmo, né, de fraudar, de ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, ou seja, se tentou dar aqui nesses projetos de lei um pouco mais de concretude a intenção de fraudar mesmo o fisco, né, o que não estava, se a gente ler a lei, né, 8.137 no ICRU, não tem esses elementos assim, de forma tão espancarada, né, então, de qualquer maneira, nesses pontos eles foram, a tentativa era justamente dessa. Queria fazer só duas comentários importantes, especificamente no projeto do Alexis Fontene, que ele diz justamente que não, né, deixar de recolher o valor, no prazo legal, o tributo ou contribuição descontado ou cobrado do substituído tributário, ou seja, ele tenta corrigir aquele ponto que o doutor Igor colocou do próprio, do ICMS próprio, né, que é justamente como o doutor Eduardo colocou, aquele que tem situações em que nem sequer tem tributo a pagar por conta da sua própria peoração, porque tem crédito acumulado e etc. Então, se deixou, se tentou deixar mais claro aqui, nesse projeto de lei, que nesse caso é cobrado do substituído, porque assim você dá uma garantia maior aqui para os contribuintes, né. Qual é o ponto aqui que eu queria só colocar, né, qual é o efeito que você, que a gente tem aqui nesses projetos? Eles foram, os quatro estão apensados aos projetos que tramitam no Congresso da reforma da lei 8.137. para quem acompanha esse tema desde 2018, eu deixei aqui o PL 236, tramita no Senado, nesse momento no Senado Federal, a reforma do Código Penal, né, como um todo, em todos os crimes, e o tributário está dentro, a reforma da 8.137 faz parte, né, de toda essa reforma do Código Penal. e essa reforma, ela é bastante dura se você pensar um pouquinho para os contribuintes, porque ela endurece o não pagamento, por exemplo, do crime, contrário do que a gente está vendo aqui, né, então, por exemplo, nesses projetos que tramitam no Congresso, o pagamento do tributo depois, por exemplo, não ilide mais a punibilidade, ou seja, você não extingue mais a punibilidade pelo pagamento, se a gente olhar os projetos, diz claramente, você pode pagar uma vez em cinco anos e só, e de qualquer maneira não extingue a punibilidade, só reduz a pena, então, um outro ponto bastante relevante que tem a ver com o caso, os crimes tributários passam a ser formais, o que quer dizer formal? Independe, intenção, do, do resultado, ou seja, basta ter aquela situação verificada que você vai ter o crime contra o direito tributário, ou seja, esses projetos aliviam, de alguma maneira, ou nos ajudam, vamos dizer assim, a considerar que na reforma da 8.137, débito declarado e não pago, se foi declarado você não tem crime, você só está, separar a inadimplência do crime efetivo e principalmente colocar esse item da fraude, eu acho que muito importante colocar que você precisa cometer fraude no não pagamento do tributo para que você tenha aí essa segregação, principalmente considerando o ambiente tributário brasileiro, que enquanto, pelo menos é o que a gente sempre diz, que enquanto não tiver uma reforma tributária para simplificar muito a apuração e recolhimento de tributos, a gente tem aí um regime penal tributário bastante inseguro e complexo, né, mas o meu ponto aqui da reforma da lei, o que eu queria colocar para vocês era isso, no sentido de que esses projetos de lei, a gente não sabe, obviamente, né, se eles vão tramitar individualmente, eles, por enquanto, eles estão apensados a esses projetos que tramitam junto, e acho difícil que eles sejam, um deles tramite isoladamente para alterar a lei 8.137 de maneira isolada, ou seja, nós não temos a visibilidade ainda, não se sabe como eles vão tramitar, né, é um ano, esse ou o próximo ano é um ano ainda que a agenda legislativa está bastante complicada para a gente saber, mas de qualquer maneira eu queria colocar aí esse ponto, dar essa visibilidade para todos de tentar trazer aí um ponto positivo com relação ao efeito disso, ou seja, pelo menos, temos aí quatro projetos de lei que tentam abrandar, né, o débito declarado não pago não é crime, que você precisa fortalecer a fraude estruturada, precisa se demonstrar a fraude, a intenção de você fazer isso de uma maneira organizada, ou seja, ferir os seus concorrentes e ganhar uma vantagem competitiva com relação aos demais, que isso não estava e não está, ainda, né, definido na lei penal, né, seja na 8.137 ou em qualquer uma das outras legislações que a gente tem. Então, era mais, com relação à parte federal, era esse ponto que eu queria tratar. No próximo, por favor, próximo slide. Aí, o doutor Eduardo falou praticamente o cenário que eu queria tratar aqui, exatamente o que o doutor Eduardo Soares de Mello comentou. A gente tem situações, né, professor, legislações estaduais, né, a nível estadual que estabelecem conceitos de devedor quanto mais diferentes, né, ou seja, dependendo do estado, aqui a gente só colocou um exemplo, né, eu trouxe aqui oito estados que disciplinam a questão e que justamente você pode ver que alguns estados estabelecem prazos, né, de inadimplemento, menores, outros maiores, por exemplo, se não me engano aqui que eu não estou conseguindo ver a Bahia, né, a Bahia tem um prazo aqui de, pra devedor quanto mais de três meses, quanto São Paulo é seis meses, né, deixar de recolher o tributo por seis meses, a gente tem aí o Paraná com oito meses, Mato Grosso com quatro, ou seja, valores também do débito em aberto, você tem 200 mil no Maranhão, você tem um milhão em São Paulo, né, como a gente falou nos conformes, é um milhão, e você tem também a relação, o montante do débito que você tem versus o patrimônio, cada estado também dispõe de uma maneira, ou seja, tem estados que preveem que 30% dos débitos, da relação entre o que você tem de débito versus o patrimônio, você passa a ser devedor quanto mais, e tem outros que sequer tratam desse tema. E o que quer dizer isso, né, para fins fiscais, o importante aqui é ressaltar que cada estado dispõe, né, o que é para ele o conceito de devedor quanto mais, né, mas para o contribuinte você tem várias legislações ao mesmo tempo e tratativas diversas, né, o que para fins fiscais até faz sentido, porque na verdade cada estado tem a sua situação fiscal e tem a sua, vamos dizer assim, a gente fala sempre São Paulo, né, São Paulo teoricamente é um estado rico, estabeleceu que seis meses e um milhão em aberto, né, se você passaria a ser devedor quanto mais, tem estados de São Paulo em que sequer tem uma dívida de um milhão em aberto, né, então, você tem aí essas legislações estaduais estabelecendo o conceito de devedor quanto mais, é baseado com seus critérios e os interesses que cada estado tem. Qual que é o impacto disso, né? Como o Supremo não definiu e nem, no acordo, não definiu o que seria o devedor quanto mais e a gente continua não tendo, ou pelo menos não definiu os critérios específicos para o creditor quanto mais, como o doutor Igor bem colocou, ou seja, colocou conceitos gerais, mas não definiu especificamente e você ainda não tem uma lei nacional sobre isso, a insegurança jurídica aparece no sentido de como que você vai ter esses casos sendo criminalizados, ou seja, como é que você vai ter, como vai ser tratada o conceito de devedor quanto mais de cada um desses estados para fins penais, né? Então, a gente não tem esse conceito ainda na esfera federal e você vai ter esses conceitos estaduais sendo utilizados para a avaliação de cada um dos contribuintes, gerando essa situação, você pode ter num estado uma lei mais apertada com um efeito mais, vamos dizer assim, mais duro com relação ao contribuinte, que é diferente do que está acontecendo no outro estado, como o doutor Eduardo colocou muito bem, né? Então, você vai ter uma legislação que causa uma certa insegurança jurídica e que pode ter duas tratativas aí, dependendo do estado em que o contribuinte estiver operando. Então, essa é a situação que a gente vê a nível estadual, ou seja, a gente ainda não tem, né, uma legislação nacional para dispor o que é o devedor quanto mais, o que seria o devedor quanto mais e muito menos qual seria os critérios para isso, para a esfera criminal, ou seja, quais são, de fato, os requisitos e as balizas para se estabelecer na esfera criminal aí. Então, essa é uma situação que a gente vai ver como ela vai evoluir, né? Um efeito que, tentando ver sempre, né, pelo lado positivo das coisas, que já foi com decorrência, né, das exceções que foram proferidas, alguns estados já se organizaram no sentido de aprofundar um pouco mais a análise e a abertura de processos criminais com base nos critérios de devedor quanto mais, né, então você vê hoje pela decisão aí do Supremo no sentido de que cabe a análise do dolo, o comportamento da empresa e do contribuinte, você aprofundar um pouco mais a análise antes de abrir a lei penal e o procedimento criminal contra a empresa, né, então, nesse sentido, contribui um pouco aqui com os contribuintes na análise desses processos e nessas questões penais, né, mas ainda causas em segurança jurídica porque a gente não tem, né, essa lei não foi definida, não tem uma lei penal, não tem um conceito de devedor quanto mais específico para a lei penal ainda para que possa dar uma homogeneidade aí, uma clareza maior nessa definição, vamos ver como evolui, né, e no próximo slide, por favor, só para passar um pouquinho para vocês o final, o único conceito um pouco de devedor quanto mais que a gente tem, já aproximando um pouco mais, né, ao entendimento que foi proferido pelo Supremo, é a questão, é o projeto de lei do federal que está tramitando também sobre devedor quanto mais no Congresso de iniciativa aí da Procuradoria-Geral da Fazenda que diz claramente que são os débitos acima de 15 milhões em aberto, né, em um ano, ou seja, você tem que ter 15 milhões, devendo 15 milhões para o fisco, é por mais de um ano e aí sim ele acrescenta práticas de natureza fraudulenta, ou seja, se começa a trazer um pouquinho aí nesse conceito de devedor quanto mais, a intenção fraudulenta de fraudar o fisco, de cometer o ato estruturado, grupos econômicos que se estruturam única e exclusivamente com a finalidade de sonegar atributos, né, então, em termos de conceito de devedor quanto mais, um pouco mais estruturado com a intenção e a fraude, a gente tem aí o projeto de tramitação só do governo federal, que também ainda aguarda aí a sua tramitação, então, vocês podem ver que para 2019, né, nós tivemos vários projetos de lei que foram apresentados aí justamente em decorrência dessas decisões, né, e por fim, só para complementar aqui, para finalizar, a gente teve, tem um projeto de lei mais geral, de lei complementar, acho que foi mencionado até pelo doutor Eduardo ou próprio pelo Igor, que tenta dar uma, vamos dizer assim, que tenta dar uma, cria um guarda-chuva, né, dar uma delegação de competência para a União, para os estados e municípios definirem justamente o conceito, seus conceitos de devedor quanto mais, criando alguns critérios para que essas, esses entes tributantes possam estabelecer os seus conceitos, ou seja, ela não cria claramente prazos e, por exemplo, seis meses ou um ano de recolhimento em aberto, de não pagamento, nem estrutura as fraudes específicas, mas pelo menos estabelece alguns critérios, ainda que em nível geral, para que essas legislações estaduais tenham aí uma, vamos dizer assim, uma base numa lei complementar. Também vamos ver como é que tudo isso depois se coaduna, né, qual vai ser o andamento legislativo desses projetos, né. Gente, essa era a minha má parte, a dar pra vocês só uma visão de todos os projetos de lei que estão tramitando no Congresso, aí uma visão legislativa sobre o tema e aproveito de novo para parabenizar as apresentações, foram excepcionais, agradeço imensamente e volto a palavra aí para o Luciano. Muito obrigada, Luciano. Sra. Elizabeth, obrigado pela manifestação como já esperado, muito boa, parabéns. Eu vou passar agora a palavra para o professor Paulo Coimbra, que é professor de Direito Tributário e Financeiro da Federal de Minas, conselheiro da BDF e advogado. Ele vai falar sobre a desconsideração da pessoa jurídica e atribuição de responsabilidade a gerentes e administradores nos crimes contra a ordem tributária. Professor Paulo, fica à vontade. Boa tarde a todos. Tenho aqui a grande honra estar ao lado de pessoas que são alvo de nossa mais profunda admiração, respeito e estima. Igor foi nosso colega de faculdade, de cátedra, muitos anos ladeando nos bancos aqui da UFMG. e também Luciano, Zabetta, Eduardo, Roberto, a quem nutro profunda admiração e também amizade. O tema deste painel é absolutamente instigante. Realmente atônito recebemos essa mudança jurisprudencial iniciada no STJ. Eu nutria plena convicção de que o STF iria corrigir essa derrapada que até então entendia como uma derrapada do STJ ou mais uma. E, para a nossa grande surpresa, vem ali, no meu entender, um novo tipo penal. Nós temos aí, tentando poupar um pouco o tom das palavras, mas uma manifestação extrema do ativismo judicial em matéria criminal. O que nos deixa realmente preocupados nestes tempos, tempos em que nós vemos certamente mudanças de paradigmas muito profundas, pois com as noções que recebi e que tenho da minha formação, uma modulação de efeitos, ela nem precisaria ser definida pelo tribunal, já que há uma mudança tão aguda no tipo penal e o princípio da retroatividade no direito penal é uma das grandes conquistas da humanidade. Então, vem-se agora definir que esta conduta é criminosa, com contornos até então sequer imaginados, com conceitos ainda indefinidos, e ainda vai se cogitar de se aplicar isso retroativamente. Então, assim, o próprio debate já causa estranheza e já causa um desconforto às noções básicas de direito que nós aprendemos no nosso tempo de escola. O tema que me incumbe tratar também é um tema bastante instigante, trata da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito tributário e também a imputação de responsabilidade aos gerentes administradores nos crimes contra a ordem tributária. Bom, numa brevíssima digressão, a teoria do disregard of the legal entity, ela, a muito construída e oriunda da jurisprudência inglesa e norte-americana, foi, encontrou guarita em nosso ordenamento jurídico, isso já há décadas. sobre seu cabimento no direito tributário, há um julgado antigo do Supremo Tribunal Federal de 81, relatado pelo então ministro Clóvis Ramalhete, em que ele reconhece a prevalência de teoria, sua aplicação ao direito brasileiro e sua aplicabilidade não apenas ao direito mercantil, que foi de onde surgiu essa teoria, mas também ao direito civil e ao direito tributário. Então, expressamente, desde o início da década de 80, o Supremo entende que é um tema pertinente, é um tema, portanto, relevante ao direito tributário. No seu marco legal, nós temos como destaque em seu marco legal o conhecido artigo 50 do Código Civil, que prescreve que em casos de abuso de personalidade jurídica, que é apurada mediante desvio de finalidade poderá o juiz, e aqui frise-se, está aqui sob a reserva do princípio, o princípio da reserva jurisdicional, poderá o juiz a requerimento da parte do MP, quando lhe couvera intervir no processo e poderá, então, acarretar as consequências ou aplicar os efeitos dessa desconsideração. Este marco legal sofreu modificações relativamente recentes com a MP da Liberdade Econômica, que foi convertida na Lei 13.874, houve uma alteração significativa do Código Civil, não houve ali modificações, no meu sentir, sobre o cabimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim para o reconhecimento desse abuso, trazendo uma maior segurança em torno de seus pressupostos fáticos e os requisitos. Consideração da personalidade jurídica, nós percebemos no estudo da jurisprudência, em alguns acórdãos, uma confusão de conceitos, confundindo-se por vezes a desconsideração da personalidade jurídica com responsabilidade de terceiros, com tema inerente à sujeição passiva. Seriam, afinal, institutos coincidentes ou distintos. Nós temos alguns precedentes, como, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, um relativamente recente, relatado pela ministra Rosa Weber, no agravo, no Recurso Extraordinário 1, 131-684 e 1 do Espírito Santo, em que ela trata como se fossem institutos coincidentes, institutos idênticos, e trata de forma indiscriminada tais institutos. mas, ao estudar a jurisprudência e a evolução do tema no STJ, nós vemos que o Tribunal Superior, ele conseguiu fazer uma melhor sistematização do Instituto, distinguindo-o do tema de responsabilidade tributária, já vetusto, disciplinado no antigo, no nosso já antigo CTN, e acompanhando, de certa forma, a melhor doutrina. A doutrina, ela já destacava a segregação entre desconsideração de personalidade jurídica e hipótese de responsabilidade, tratando-se de institutos que têm pressupostos fáticos absolutamente distintos. Os pressupostos fáticos da desconsideração da personalidade jurídica, como já comentamos, é o desfile de finalidade, e a confusão patrimonial, requisitos esses que foram mais bem definidos na MP da Liberdade Econômica, com o advento da MP da Liberdade Econômica, enquanto que os pressupostos fáticos para imputação de responsabilidade estão descritos expressamente nas normas que nós chamamos de normas assecuratórias, que são normas que buscam assegurar as chances de recebimento do crédito tributário quando ocorre algum fato normalmente superveniente ao fato gerador que possa comprometer ou estorvar as chances de recebimento do crédito tributário. Então, há fatos específicos que ensejam essa modificação no polo passivo, seja por transferência, seja por extensão da responsabilidade tributária, e, portanto, são pressupostos totalmente distintos desses pressupostos próprios da desconsideração da personalidade jurídica. E, no âmbito do STJ, um acordo que, no nosso sentir, se destaca é um relatado pelo ministro Og Fernandes, o agravo interno no recurso especial 1 milhão 427.619. Ele é de outubro desse ano, bastante recente, onde nós encontramos ali uma maior clareza nessa busca do STJ de melhor sistematizar o que seria desconsideração da personalidade jurídica e qual seria a sua aplicação no direito tributário. Neste precedente do STJ que nós vimos, acaba repetindo algumas noções de outro acórdão também relatado pelo ministro Gurgel Faria, ele traz aqui algumas sistematizações trazendo hipóteses de não cabimento e hipóteses de cabimento que nós buscaremos aqui trazer com um olhar bastante crítico. Primeiramente, o ministro Gurgel Faria, que foi o primeiro que inaugurou, poderíamos dizer, essa tentativa de sistematização de cabimento e aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária, entendeu que, primeiro, não se confunde com a hipótese de responsabilidade. Essa é uma premissa muito importante que foi estabelecida. portanto, ela não é cabível o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não é pertinente considerar da desconsideração de personalidade jurídica nas hipóteses em que há previsão legal de responsabilidade tributária, quando há previsão expressa de responsabilidade tributária. E ele, então, entende que não cabe responsabilidade tributária quando o responsável está indicado na CDA. Frize-se após regular processo administrativo. E esta expressão do incidente do responsável indicado na CDA foi a transcrição feita na emenda, mas quando nós vemos o conteúdo do acórdão, a frase completa, ela é muito enriquecida e há uma distinção extremamente importante. e aqui há uma crítica à emenda que não reflete o conteúdo decisório do acórdão. O ministro diz o responsável indicado na CDA após regular processo administrativo. O que vem a elidir a necessidade de um incidente processual de desconsideração de personalidade jurídica, no meu sentir, claramente é a existência prévia de processo administrativo. e não a mera indicação de responsável na CDA. Até mesmo porque, depois da lamente-se, aprovação do tema repetitivo 96, o STJ trouxe e consolidou o entendimento de que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação ou precedido de alguma declaração do contribuinte, não é necessário que o fisco faça mais procedimento algum a CDA a sua presunção de liquidez e certeza não deve ter força maior do que a própria declaração do contribuinte, que pode estar aí vaida de erro, de algum erro objetivo, de algum erro de vontade, de algum erro material. Então, ele também entendeu que não haveria necessidade ou cabimento do incidente processual quando há comprovada caracterização de hipótese de responsabilidade de terceiro, fazendo alusão especificamente às hipóteses descritas no artigo 135 do CTN e também no artigo 134. Ora, somente entendo eu que somente haverá comprovada caracterização de hipótese legal de responsabilidade de terceiro naqueles casos em que houver processo administrativo. Sem processo administrativo, não haverá prova de que estariam preenchidos os pressupostos de uma responsabilidade de terceiros. Então, aqui ele trouxe as hipóteses que no sentir dele não caberiam, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e ele traz também uma hipótese em que cabe, convolando este entendimento de que o tema ele é relevante, é aplicável e é relevante sim no âmbito do direito tributário. E ele sinteticamente traz, sempre quando a imputação de responsabilidade tiver por fundamento grupo econômico da executada, será relevante, pertinente e necessário o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ou, quando esta pessoa não estiver indicada na CDA como terceiro responsável. Então, se houver indicação como terceiro responsável em alguns dos incisos do artigo 134 e 135, não haveria essa necessidade, mas se não for o caso, se for alguma pessoa que não esteja rolada nestas hipóteses e que comprovadamente não tenha incorrido em seus pressupostos fáticos, seria necessário o IDPJ. E também seria necessário o incidente e aqui friso é muito rica essa conclusão para comprovação de interesse comum na ocorrência do fato gerador. Sempre quando isso depender e muitas vezes dependerá da comprovação da confusão patrimonial. Então, o interesse comum na realização do fato gerador que está previsto na solidariedade dita natural do inciso 1 do artigo 124, que muitas vezes é usada sem cerimônias e peias por autoridades fiscais elastecendo o rol de possíveis responsáveis indigitados ou inquinados pela lei, seria necessário então o IDPJ e acho que essa conclusão que se extrai destes acordos mais recentes do STJ ela é muito valiosa para todos aqueles que militam na prática tributária no dia a dia e esses como falei essa decisão que está aqui sistematizada nesse extraordinário 1775-269 de fevereiro de 2019 ela já foi repetida aqui foi relatado pelo Gugel de Faria na primeira turma ela foi repetida já em outras decisões tanto da primeira turma e também em embargos de divergência da primeira sessão portanto vem consolidar aí um posicionamento bastante relevante do STJ e com um cunho até de certa feita pedagógico bastante instrutivo com relação com relação a imputação de responsabilidade esse é um tema ainda eu diria carente de grande evolução em nosso ordenamento jurídico isso porque de forma geral e sintética a responsabilidade pelo pagamento do tributo e pelas sanções de natureza tributária são tratadas em nosso ordenamento jurídico de forma absolutamente indiscriminada salvo raras exceções como por exemplo o parágrafo único do artigo 134 do CTN exceções estas que são no mais das vezes ouvidadas não são aplicadas então nós vemos na prática uma tendência de que a responsabilidade pela prática infracional acompanha a responsabilidade pelo tributo sem qualquer percrição sobre participação do agente sobre coautoria sobre cumplicidade ou mesmo a intensidade de participação do agente refletindo e deveria haver um reflexo necessário na dosimetria da correlata sanção os princípios de regência que inspiram e limitam a responsabilidade a responsabilidade pelo pagamento de tributo e dentre eles se sobressai o princípio da capacidade contributiva é em nosso sentir absolutamente distinto daqueles princípios que devem reger e restringir a imputação de responsabilidade no que sejam elas de natureza tributária e em especial de natureza penal nesse particular foi comentado pelo professor Eduardo não se pode haver presunção de dolo perfeita essa observação sobre a imputação de responsabilidade ou a responsabilidade pela prática de ilícito tributário nós nos filiamos a corrente que sustenta não ser admissível responsabilidade objetiva por prática de ilícito responsabilidade objetiva em tema sancionatório é algo tão primitivo e infelizmente nós ainda encontramos correntes jurisprudenciais e doutrinárias em nosso meio que ancoradas numa atabalhoada interpretação do 136 do CTN quando o legislador diz que a responsabilidade pelo ilícito não prescinde da intenção do agente não fala ali que não depende da culpa mas não depende da intenção então nós vemos que o dolo ele pode ser desprezado no caso das sanções estritamente fiscais extrapenais mas no mais das vezes ele não é perquerido e se imputam responsabilidades de forma automata sem perquerição de responsabilidade pela sua prática e nós entendemos até ser admissível uma presunção de culpa para aplicação de sanções de natureza tributária nós reconhecemos que há uma permeabilidade de princípios e regras gerais do direito penal e direito tributário esta permeabilidade fica cada vez mais rica especialmente nesse contexto que nós estamos debatendo nesse painel cada vez mais vemos uma aproximação entre direito penal e direito tributário e estes ramos vão conversar dialogar de forma cada vez mais intensa a presunção de culpa no meu sentir ela se revela admissível e ela é muito menos pior eu diria poderia assim dizer do que responsabilidade objetiva porque numa responsabilidade objetiva a ausência de culpa não é nem matéria de defesa se há presunção de culpa ela pode ao menos ser demonstrada e eu entendo que há sim mesmo em matéria de sanções tributárias seja um tema de defesa relevante a eventual ausência de culpa dos agentes quiçá em matéria penal e esse diálogo entre o direito penal e o direito tributário ele se renova neste momento neste contexto que nós estamos estudando e não se pode esquecer que a antijuridicidade do ilícito penal que temos discutido ela decorre do direito tributário não existe crime contra ordem tributária sem ilicitude no âmbito do direito penal o direito penal a exemplo como o direito tributário muitas vezes funciona é um direito de superposição a antijuridicidade e a ilicitude imprescindível ao tipo penal tributário não está no direito penal mas ela deve sim decorrer do direito tributário portanto se não há ilícito punível à luz da legislação tributária não poderia haver punição também no âmbito do direito penal e neste ponto temas que merecem realmente uma maior discussão são as causas extintivas da punibilidade no âmbito do direito penal tributário ora nós sabemos que o pagamento elide o pessoal Paulo desculpa interromper que estamos caminhando para 20 minutos se puder encaminhar para a conclusão a gente agradece perfeito então concluindo o que gostaria de tematizar são outras causas de extinção do crédito tributário também provocarem reflexos na pretensão punitiva penal do estado não apenas o pagamento não faz sentido para mim o pagamento extinguir a punibilidade e a compensação não não faz sentido algum um crédito tributário que tenha sido extinto pela decadência o físico não teve sequer interesse em buscar esse crédito tributário em tempo hábil e se pretender deflagrar a pretensão punitiva penal mas como disse são novas portas que se abrem nesse diálogo que tende a se intensificar peço desculpas por me haver excedido e estou aqui ansioso para ouvir nosso professor Roberto Quiroga muito obrigado obrigado desculpa a interrupção obrigado pela excelente palestra muito boa agradeço também e agora passando a palavra já para o último panelista professor Roberto Quiroga que é mestre doutor em direito tributário pela PUC de São Paulo professor de direito tributário da USP e FGV Direito de São Paulo também sócio do escritório Marcos Filho Veiga Filho Marre Junos e Quiroga Advogados vai falar sobre o compartilhamento com o MP de dados bancários do contribuinte professor Alberto fica à vontade boa tarde a todos um prazer estar com vocês aqui nesse evento da BDF agradecer em nome dos organizadores o convite que me foi formulado por um tema em uma banca super prestigiada com grandes professores grandes amigos onde cumprimento a todos e realmente fico muito feliz de estar com vocês aqui bem, eu na verdade vou ser um pouco mais breve porque o tema do sigilo ele é um tema que se aplica enfim em várias áreas né então na verdade nós falamos da questão do sigilo bancário frente ao fisco né do sigilo bancário frente a outras entidades governamentais como o banco central CVM e também nós discutimos a questão do sigilo bancário frente ao ministério público em regra todos esses compartilhamentos todas essas regras de compartilhamento elas na verdade acabam colocando em discussão o problema dos conflitos entre princípios né ou seja todos nós sabemos que a questão do sigilo gira em torno do direito à privacidade à intimidade né à vida privada que estão lá no artigo 5º da constituição então se diz que na verdade o sigilo ele é algo ético né ele é algo moralmente correto na medida em que ninguém precisa ter informações sobre a vida financeira das pessoas existe aí um brocardo popular né que diz que o segredo é a alma do negócio né é claro que na área financeira isso é verdade ou seja todo sigilo precisa ser resguardado e esse resguardo né é admitido pela constituição federal ou seja ela que nos dá essa proteção tem estatura constitucional né então o ocultamento de informações que pra muitos pode parecer ah isso é imoral isso é antiético é ao contrário ele é ético ele é moral ninguém precisa saber as atividades financeiras que eu faço ninguém precisa saber se eu aplico na bolsa eu faço um cdb de um branco né ninguém precisa saber as minhas estratégias financeiras isso é uma questão pessoal né e portanto é albergado aí pelos princípios constitucionais né então eu acho que essa primeira ideia essa primeira noção do sigilo ela está muito enraizada tanto na doutrina que se manifestam de forma absolutamente unânime nesse sentido quanto também a posição dos tribunais superiores né dizendo que nós temos o direito claramente a ocultar essas informações que só a nós dizem respeito o problema se coloca quando nós temos alguma entidade governamental algum órgão né que exercendo a sua competência respectiva pretende na verdade obter essas informações e consequentemente usá-las dentro da sua competência normativa né o exemplo mais claro para nós na área tributária é o caso da receita federal ou de uma secretaria de fazenda pública estadual ou de uma secretaria de finanças dos municípios ou seja cada um deles tem competência para tributar determinados tributos então no caso específico um exemplo do imposto de renda é a União Federal e dentro dessa sua função de fiscalização ela poderá eventualmente querer obter dados financeiros dos contribuintes mas para que? para exercer justamente a sua competência tributária e aí surge justamente esse conflito de princípios o princípio que eu resgar resguardo o sigilo bancário o sigilo profissional até nós poderíamos dizer e o direito do Estado exercer o seu direito de competência de criação fiscalização e arrecadação do tributo porque se ele tem competência para instituir ele tem a competência ampla nesse sentido então surge justamente esse conflito entre princípios da mesma forma se a gente não imagina em receita federal é a mesmíssima coisa quando nós vamos falar de uma autarquia exemplo o Banco Central seja o Banco Central para fiscalizar as instituições financeiras ele precisa de ter informações sobre as atividades dessas entidades assim como uma Anatel quando vai na verdade fiscalizar as empresas relacionadas a telecomunicações também tem competência para analisar certos dados dessas entidades e justamente nesse ponto que surge a ideia de como figura efetivamente essa questão do sigilo a primeira o primeiro item que parece claro em todas essas situações e aí no caso especificamente também do Ministério Público e aqui falando especificamente agora do Ministério Público o primeiro requisito que parece claro em qualquer quebra de sigilo é que exista uma coisa chamada justa causa ou seja há de existir uma justa causa para a quebra do sigilo então quando eu falo a Receita Federal ainda que de forma lata e ainda um pouco indeterminado há de existir essa justa causa razões motivações para que a Receita queira quebrar o sigilo assim como o Ministério Público há de exigir que ele tenha uma justa causa uma motivação para essa quebra de sigilo então parece que esse primeiro requisito é um requisito que se aplica a qualquer tipo de quebra de sigilo para que não haja aí uma infringência as ideias constitucionais que nós estávamos falando segundo requisito que talvez que se coloque para justamente uma quebra de sigilo por qualquer entidade em especial o Ministério Público ou mesmo a Receita Federal é a indispensabilidade da informação que se quer quebrar ou seja eu preciso justificar também que além de justa por um justo motivo por uma motivação de quebra essa informação ela também é indispensável ou seja que para exercer o direito da entidade pública ela precisa ter essa informação para exercer a sua competência então exemplo o Ministério Público vai dizer o seguinte olha eu preciso dos estrados bancários dessa empresa porque eu quero saber se houve lavagem né e eu não consigo obter estes dados a não ser quebrando o sigilo bancário dela portanto a indispensabilidade é um outro requisito fundamental para que eu tenha a hipótese de uma quebra de sigilo e talvez o terceiro procedimento o terceiro item indispensável para que a gente admita uma quebra de sigilo é um procedimento administrativo instaurado por parte da entidade que quer a quebra de sigilo né ou seja quando nós falamos de quebra de sigilo em vários níveis né em vários itens por parte de entidades governamentais e especificamente entre elas o Ministério Público me parece que três principais características são necessárias para que a gente comece a falar nesse tema primeiro é a justa causa segundo a indispensabilidade da informação e terceiro o processo administrativo né no passado inclusive havia uma jurisprudência especificamente de sigilo bancário em que a jurisprudência era no sentido de que o sigilo bancário era inviolável ainda assim por parte da Receita Federal que ela não podia quebrar o sigilo porque isso violava os princípios constitucionais o que que o nosso Supremo Tribunal Federal já disse após a promulgação da lei complementar 105 de 2001 e numa tendência muito atual dizendo que não que a quebra do sigilo é possível desde que haja processo administrativo instaurado e exista também a indispensabilidade dessas informações então parece que o Supremo adotou duas daquelas três condições para a quebra do sigilo é claro que a justa causa ela é entendida também como uma motivação e a motivação ela se enquadra dentro do ato administrativo do processo administrativo instaurado então nesse caso haveria aí uma superposição de ideias quando eu tenho o processo administrativo instaurado além obviamente do caso da indispensabilidade eu teria também a justa causa e portanto estariam cumpridos os três requisitos mas foi nessa linha que o Supremo Tribunal Federal caminhou então hoje nós temos uma jurisprudência entendendo que dados bancários podem ser remetidos ao fisco desde que exista essa presença e para isso além da lei existe um decreto presidencial e algumas regras infralegais que disciplinam isso e foi uma grande mudança por parte do Supremo naquilo que diz respeito às garantias individuais em termos de sigilo muitos ainda contestam que talvez essa não seja uma decisão final do Supremo só que na minha visão já é uma decisão de plenário a última decisão que o Supremo adotou nós tínhamos uma anterior como eu disse que entendia que havia necessidade de um juiz determinar a quebra de sigilo mas essa posição de que deveria necessariamente ter uma determinação judicial caiu por terra com a nova visão do Supremo no sentido que bastaria processo administrativo instaurado e indispensabilidade das informações isso também se aplica em princípio ao Ministério Público o Supremo também enfrentou essa questão e seguindo a mesma trilha entendeu que essa troca de informações no exercício por parte do Ministério Público da persecução criminal ele tem o direito a quebra desse sigilo mas obviamente também não é uma quebra de sigilo absolutamente indeterminada não justificada para isso nós teremos a mesma a mesma linha a necessidade de um inquérito penal instaurado uma motivação para se pedir realmente esses dados e consequentemente também uma indispensabilidade dessas informações então numa linha geral eu diria que hoje a jurisprudência brasileira o Supremo Tribunal Federal não exige como regra geral a necessidade de uma quebra judicial do sigilo para entidades como essas Receita Federal Banco Central CVM e Ministério Público o que que na verdade nós tivemos um debate muito grande é o problema do compartilhamento de informações né então aqui num caso específico como esse onde nós temos um problema criminal né relacionado a um tema tributário até que ponto o Ministério Público tem acesso a esses dados de um processo administrativo tributário ou de informações específicas do contribuinte para realmente realizar essa sua tarefa dentro da sua competência né e o que na verdade se concluiu e também vem se concluindo é que haveria essa possibilidade dessas contribuições desses compartilhamentos mas da mesma forma seguindo princípios óbvios e princípios de segurança essa primeiro é que sejam recebidos em sigilo portanto esses compartilhamentos precisam ser recebidos em sigilo né segundo de que são compartilhamentos que tenham também sido considerados indispensáveis para o trabalho que está sendo realizado há necessidade também de um processo administrativo ou interno para que isso se justifique e há também a necessidade da justa causa parece ser essa também a ideia e hoje que nós temos entre na jurisprudência depois que nós tivemos também especificamente esse acórdão relacionado ao sigilo bancário depois da lei complementar 105 de uma certa forma ela norteou todas essas outras considerações com relação a entidades governamentais o problema atual que se colocou e que acho que todos se recordam e principalmente veio com relação a Lava Jato é que na verdade nós começamos a ver não o Ministério Público fazendo a investigação mas quem fazia a investigação era a Receita Federal que depois compartilhava todos esses dados com o Ministério Público e a partir daí o Ministério Público agia isso tem sido muito comum ou seja e a discussão é se por exemplo a Receita Federal ela não está usurpando as suas competências tributárias para virar uma polícia tributária ou seja quando você deixa eventualmente para secretarias de fazenda estaduais fiscalizarem tudo pegarem todas as coletas e depois darem ao Ministério Público para que ele possa eventualmente lustrar os seus inquéritos e consequentemente direcionar as suas denúncias criminais isso também foi o tema o grande debate do ano passado e teve uma operação específica no São Paulo e no Brasil que foi a operação descarte que gerou uma suspensão do Supremo Tribunal Federal justamente por entender de que não poderia vir esse compartilhamento de informações e especificamente também tivemos aquele tema do filho do presidente com relação a informações do COAF foi esse o precedente que gerou a questão qual é a tendência hoje a tendência portanto é que a gente pode fazer o compartilhamento agora é um compartilhamento livre é um compartilhamento sem limites eu posso começar a usurpar a competência das entidades fiscalistas para uma atividade policial aí me parece que claramente não nós estamos aí num excesso inclusive de abuso de autoridade ou de excesso de abuso de competência por parte de cada uma dessas entidades eu não posso ter uma receita federal que vire polícia eu não posso ter uma secretaria de fazenda que vire polícia a polícia é na verdade responsabilidade de estrito senso dos órgãos policiais e não de uma entidade que tem como competência instituir fiscalizar e arrecadar tributos mas essa é a grande discussão que nós tivemos no ano de 2018 e continuamos até ainda com o segmento de alguns tipos de tarefas que são feitas pela polícia seja ela civil seja ela federal e também pelo ministério público mas em resumo e para terminar o que a gente pode dizer hoje de que há uma tendência jurisprudencial no sentido de que o compartilhamento de informações é possível e não fere os direitos e garantias individuais previstos na constituição agora o que se tem que saber é o seguinte é um compartilhamento sem limites resposta não né nós necessariamente teremos que ter algumas condições para que esse compartilhamento seja feito e na minha visão continuam a existir esses princípios gerais do direito a casos como esse né que basicamente são como eu disse a justa causa a motivação para quebra e compartilhamento de informações né depois é a a indispensabilidade das informações também necessárias né e por fim essa instauração de um processo administrativo ou específico para justificar esse compartilhamento de informações caso contrário o compartilhamento será inconstitucional será ilegal né eu acho que é um pouco isso que nós temos hoje em termos de jurisprudência em termos de doutrina e creio que esses limites pelo menos eles nos dão uma boa baliza para que as coisas não percam aí o seu sentido e também sejam respeitados os princípios constitucionais previstos aí no artigo 5º da constituição federal então caros amigos era isso basicamente que eu queria falar com vocês sobre compartilhamento de informações aí num tempo um pouquinho mais restrito para não atrasar o próximo a próxima mesa e agradeço aí a todos pela participação obrigado Eduardo Piroga obrigado pela sua palestra também foi muito interessante muito elucidativa já caminhando aqui para o encerramento do painel foi divulgado o nome do ganhador do sorteio aí da obra Francisco Maranhão Francisco Maranhão parabéns aí ao Felizardo eu queria dizer só para encerrar que eu aprendi muito com todos os palestrantes amigos acho que esse painel foi um painel de sucesso tenho certeza que os espectadores gostaram porque todas as manifestações foram de extrema qualidade então eu agradeço a todos todos os palestrantes todos os espectadores e desejo uma boa tarde para todo mundo boa tarde de sucesso a todos os palestrantes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto